I don't wanna lose it, this feeling coming over me, over me I don't wanna lose it, this feeling coming over me, over me Yeah Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Eletrônica Fácil Meu nome é Rodolfo e hoje vamos fazer mais uma vídeo-aula super especial pra vocês Agora falando sobre esse componente tão importante pro mundo da eletroeletrônica Que é o famoso diodo, ok? Vamos nessa? Pessoal, diodo, quantos terminais tem? Dois Qual o nome deles? Primeiro, anodo, que é o positivo E segundo, catodo, que é o negativo Como que a gente pode colocar ele no circuito? Quais são as duas polarizações que a gente pode encaixar ele? Primeiro, a direta, que é quando ele conduz a corrente elétrica Segundo, a reversa, que é quando ele coloquei a corrente elétrica Hoje nós vamos fazer a vídeo-aula da polarização direta Pra quem quiser assistir a reversa, vou colocar um card aqui em cima Que logo mais nós vamos colocar a vídeo-aula pra vocês, tá bom? Basta clicar só no seu site e assistir a outra vídeo-aula também, tá bom? Meus queridos, como vocês estão vendo aí na imagem A gente tem diodo retificador, tem diodo zener, tem diodo de alta velocidade Tem diodo de alta potência, diodo SMD, diodo MELF Entre muitos diodos aplicados no mundo da eletroeletrônica, tá? Nós vamos estudar o princípio de funcionamento deles na polarização direta Que é quando o diodo conduz a corrente, tá bom? Primeiro, olha, o diodo, pessoal, é uma seta Ou seja, ele aponta o sentido que ele conduz a corrente, tá? Então, por exemplo, se esse aqui é o anodo e aqui é o catodo O que acontece? A seta tá falando o seguinte Meu amigo, eu libero a corrente do anodo pro catodo Ele tá apontando pra você, ok? E no outro sentido ele vai bloquear, que é a polarização reversa, tá bom? Só que pra ele conduzir a corrente, ele fala Opa, eu conduzo a corrente pra você Só que eu vou, tem que ter o quê? Uma perda, que vai ficar uma tensão comigo Que é a tensão da barreira de potencial do diodo, tá? Como vocês estão vendo aqui, ó O anodo é um cristal P Silício com uma dopagem, que deixa ele com falta de elétrons O catodo é um cristal N Que também é feito de silício, só que com excesso de elétrons livres Junto P, junto N Como você tá vendo aí na imagem, forma no meio uma barreira de potencial, ok? E essa barreira de potencial Gera o quê? Uma perda de tensão Que tem que ser vencida pra que o diodo conduza a corrente elétrica Tipicamente no de silício é em média 0,7 Para o de germânio, 0,3 volts, tá bom? Na polarização direta, pessoal Os diodos, eles têm tipicamente dois parâmetros importantes Primeiro, a corrente que ele suporta Que é chamada corrente direta No data sheet você vai ver IF Que é Forward Current, ok? E também você vai ver o quê? O VF, que é a tensão que fica nele A perda de tensão nele quando ele conduz Que é o Forward Volt Que é exatamente a da barreira de potencial, tá bom? Nós vamos trabalhar hoje com quatro tipos de diodo Quais são? Família 1N4000, família 1N5400, família 6A e família 10A, tá bom? Vamos ver a diferença deles no data sheet? Galera, os links dos quatro data sheets que eu vou mostrar pra vocês Eu vou colocar na nossa página no site retronicafácil.net, tá bom? É só acessar lá, clicar no link e acessar os data sheets, tá bom? Primeiro, olha só Esse diodo, 1N4000, ele suporta um IF de até 1A, tá bom? Família 1N4000 A família 1N5400, ele suporta um IF, vamos ver Olha lá, ó IF de até 3A 6A, ele suporta quanto, pessoal? Olha lá, ó Um I de até 6A 6A, 6A, tá? E a família 10A, então? 10A, tá bom? Ou seja, dependendo da carga que você vai colocar o diodo O circuito que ele vai estar conectado Você vai escolher tipicamente o modelo dele, tá? Onde eu estou apresentando quatro modelos Por exemplo, vai ligar um cooler de computador Tem um diodo lá no meio Cooler de computador, 200mm Coloca o diodo 1N4000 Ok? Circuitos digitais, microcontrolados 1A está ótimo Então 1N4000 trabalha bem Vai trabalhar com 3A Muitas solenóides Para circuitos eletropneumáticos Eletro-hidráulicos Ou cargas pesadas Motores DC, 3A Coloca um N5400 Mais pesado ainda? 6A Mais pesado ainda? 10A Ok? Ou seja, de acordo com a carga do circuito Você escolhe o tipo do diodo correto Tá bom? Beleza? Outro parâmetro muito importante, pessoal É esse aqui, ó VF O que é o VF? É o Forward Voltage Ou seja, a queda de tensão quando ele conduz Que é daquela barreira de potencial que eu mostrei para vocês Tá bom? Para o 10A É até 1.1V No máximo Tá bom? Para o 6A Vamos ver? Olha só VF médio 09 Ou seja, um pouco menos perda Para a família 1N5400 O VF é de 1.2V E família 1N4000 Tá aqui, ó 1.1V Ok? Beleza? Então quando você fizer esse projeto Já saiba o quê? Que quando ele conduzir Vai ter essa perda de tensão Tá bom? Agora não quer dizer que vai ser sempre ela Vai ser no máximo Esses valores Tá bom? Vamos ver a simulação no Proteus, então Olha só, pessoal Circuito no Proteus Primeiro A carga aqui é 10 Ohms, tá? Estamos trabalhando com a fonte de quantos volts? Olha só, 10 Tá bom? Diodo conduziu Por quê mesmo? Porque tem positivo no anodo E negativo no catodo Positivo no anodo Negativo no catodo É polarização direta Ok? Conduziu a corrente Diodo é uma seta Tá apontando a corrente do positivo Para o negativo Conduziu Tem o quê? Perda de tensão Qual que era a perda de tensão máxima mesmo? 1.1V Mas quando a família 1N4000 Estava em 1A Como aqui a corrente está em 0,91A Está quase no máximo Então ele teve uma perda de 0,9 Tá bom? Perdeu 0,9V no diodo Ficou só 9V na carga No resistor Tá bom? No segundo circuito Troquei a carga de 10 Ohms para 100 Ou seja, subiu a resistência E diminuiu a corrente Como diminuiu a corrente O que aconteceu com a perda de tensão no diodo? Diminuiu Tá? Então era 0,9V Foi para 0,79V de perda Tá? Agora subi mais ainda a carga Eu coloquei a carga de 1K Aumentou a resistência Diminuiu a corrente Baixou a corrente O que aconteceu? Antes a corrente era 0,9A Foi para 90mA E agora está 9mA Então abaixou bem a corrente A tensão no diodo diminui Ou seja O diodo positivo no anodo Negativo no catodo Ele conduz Polarização direta Só que quanto menor a corrente Menor a perda de tensão E quando passa a corrente Notá-lo dele Que é a máxima Ele vai ter aquela perda do datasheet Que no caso é 1,1V Gente Sai da teoria Você monta o circuito na prática A teoria que o professor falou Gente A perda de tensão no diodo É do silício É 0,7 É 0,7 Só que 0,7 em média Mas pode ser 0,4 0,5 até 1,1 Depende da corrente Que está passando pelo diodo Ok? Beleza? Galera Olha esse circuito Tem uma fonte de 12V E um motor de 12V Mas como que eu vou escolher O diodo correto Para trabalhar nesse circuito? Polarização direta Por exemplo Você tem que saber A corrente da carga Mas qual é a corrente da carga? Vamos ver Esse nosso motor Ele tem 12V de tensão E trabalha com 12 ohms de resistência Ou seja Qual é a corrente? 12V por 12 ohms de 1A Tá bom? Posso usar a família 1N4000 Vamos lá então Olha só que sensacional Pessoal Diodo em polarização direta Por quê? Colocando positivo no anodo E negativo no catodo Olha só que sensacional O proteus Ele mostra o sentido de passagem Da corrente para nós Tá bom? Vermelho Positivo Azul Tendendo a negativo Tá bom? Nesse caso Passou uma corrente de 0,92 Pelo diodo E pelo motor Ficou uma perda Uma queda de tensão Que é a da barreira de potencial Do diodo de 0,91 E 11V no motor Ou seja 12V da fonte Menos 0,9 11,1 Bom Pessoal Olha só Agora no nosso terceiro circuito Tem um motor aqui De 24V 4 ohms 24V 4 ohms 24 por 4 Dá 6 Ou você vai precisar Passar 6A Por ele aproximadamente Tá? Posso usar um N4000 Não Porque trabalha com até 1A Posso usar um N5400 Não Porque até 3 Então vou usar o 6A Alguma coisa Tá bom? Nesse caso Estou usando o 6A8 Tá? Vou dar um play aqui Olha só que sensacional Diodo conduziu Polarização direta 5,79A Passando pelo motor Queda de tensão do diodo 0,85 24 da fonte Menos 0,85 do diodo 23,1 No motor Tá bom? Beleza? Então o diodo Tá ok Tá conduzindo o clínio do motor Só que tem a perda De tensão natural De sua barreira de potencial Tá bom? Beleza? Assista nosso site já Pra ver todos os conteúdos Do eletrônicafácil.net Se inscreve no canal Seu novo por aqui Dá um like se gostou Do vídeo E compartilha com seus amigos Pra que a gente possa ajudar Mais e mais pessoas Tá bom? Um forte abraço Do eletrônica fácil Fiquem com Deus E até já Tchau 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 Tchau